DJ Fernando Mix, o top DJ do Brasil Fazendo as mixagens pra você dançar Nossa viagem começa agora A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música Música Tell me so, tell me so Senti baby, you drive me crazy Senti baby, you drive me crazy How'd you like your bubble bath? Did you, I would make you laugh You or me together E aí 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 E aí